Iniciando a entrevista coletiva com o volante Tarik. Tarik, a primeira pergunta. Você vem sendo testado de novo como zagueiro nos treinos. Existe a chance de voltar a atuar na zaga no time do Adilson? Bom dia. Então, eu tenho treinado tanto como volante, que é a minha posição, quanto zagueiro. Já me coloquei à disposição para atuar em qualquer uma das posições, mas essa é uma questão que quem vai decidir é o Adilson e a sua comissão. A segunda pergunta para você, Tarik. Uma das grandes preocupações do Paulo Baier e agora com o Adilson Batista, era o cansaço da equipe pela sequência de jogos. Agora houve uma boa pausa. Como está o time para o jogo contra o Santos? A gente teve uma pausa agora, uma inter-temporada. Então, acredito que a equipe está muito bem treinada. A gente veio batendo muito nessa tecla aí de treinamento para a gente chegar bem na partida contra o Santos. Tarik, quais as principais diferenças que o Botafogo poderia apresentar no jogo contra o Santos, do que vinha sendo apresentado na reta final do Paulista, já que o técnico Adilson Batista dizia ter pouco tempo de trabalho no clube e agora teve um período de inter-temporada entre as competições? Então, desde o momento que o Adilson chegou, ele já começou a implementar o trabalho dele. Eu acho que a gente vai ser uma equipe um pouco mais agressiva, ficar um pouco mais com a bola também. E eu acho que são essas as características que a equipe vai ter de mudança. A próxima pergunta, Tarik, o Adilson testou uma adruga na sua posição no time titular. O que ele te explicou neste momento para justificar a troca? Se for para a reserva, você encararia isso numa boa? Ou acredita que a sua titularidade hoje é incontestável? Então, na verdade eu não tive nenhuma conversa com o Adilson ainda sobre essa questão ou não. A gente ainda não sabe quem vai jogar. Mas a gente respeita as decisões do treinador. Claro que eu acho que nenhum atleta gosta de ficar de fora. O atleta que gostar de ficar de fora, ele pode parar de jogar. E no meu caso não é diferente. Eu quero estar em campo. Isso é normal. Mas respeito as decisões que ele e a comissão técnica tomarem. Tarik, você como um dos jogadores mais experientes deste elenco do Botafogo, como analisa este primeiro jogo contra o Santos, jogando em casa? Já tem que matar terça-feira e jogar tranquilo na vila sem público? Então, eu acho que a gente deve fazer valer o fator casa com a nossa torcida, que eu tenho certeza que vai comparecer. São dois jogos, então vamos tentar fazer o placar em casa primeiro, para depois pensar no jogo da vila. A próxima pergunta, Tarik, na sua visão, o que mudou do Botafogo do Paulistão para esse atleta? Em relação ao elenco e clima e estilo de jogo? Então, chegaram novos atletas para agregar equipe, para a gente crescer junto. A gente teve essa intertemporada aí. Acredito que essa questão vai nos ajudar muito. E a última pergunta para você, Tarik. Pelo período de treinos, o Botafogo já tem uma tática definida pelo Adilson? Três ou dois zagueiros? E o que muda para você? Então, desde o momento que o Adilson chegou no Paulista, ele já começou a implementar a maneira dele jogar. Então, daquele momento até esse, acho que não vai mudar muito. O que vai mudar é um pouco da agressividade da nossa equipe, ter um pouco mais a bola e buscar construir mais um jogo.